ZY A 250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. Olá pra você que acompanha a partir de agora o Namira. Até às 11 horas com muita informação e veja só o que nós destacamos pra você hoje. Três homens que foram presos com celulares roubados no bairro Mauazinho, que fica na zona sul de Manaus. Durante a abordagem policial, um dos celulares tocou, era a dona do celular e ela denunciou o bando que foi preso. E olha só, tem uma outra situação que a gente vai trazer pra você ainda hoje no Namira. Esse flagrante, acredito, os policiais tentaram abordar esse homem. Olha só o que aconteceu, olha isso. É um flagrante que nós vamos trazer pra você ainda hoje aqui no Namira, um dos destaques. É esse flagrante aí, ó. Dois policiais que foram prender esse bandido aí no Viver Melhor aqui em Manaus. Três jovens, três jovens estavam envolvidos. Olha só, fugiu, fugiu. Drogas também foram apreendidas nessa abordagem policial. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas olha só, tem outro destaque também aqui no Namira, inclusive do interior aqui do estado. Em Manacapuru, um homem foi preso em flagrante por aplicar golpe de mais de 300 mil reais em agência bancária lá do município de Manacapuru. Tá aí, ó. O homem foi preso em flagrante. A gente vai falar disso. Daqui a pouco tem muito mais flagrantes e muito mais ações policiais que nós vamos trazer hoje no Namira. Já está no ar. Alô, Manaus. Muito obrigado pela audiência. Seja bem-vindo ao Namira. Até às 11 horas comigo, Walter Frota. Você das redes sociais. Curte, compartilha, comenta. As nossas redes sociais estão prontinhas para você. Entra em contato também com os nossos telefones que já estão no ar. E a gente abre o programa de hoje falando sobre a segurança nos terminais de ônibus aqui em Manaus. Ainda hoje, nós vamos conferir que um homem foi preso durante uma tentativa de assalto no Terminal 4, um dos principais terminais aqui da capital amazonense. Para a sorte da vítima, populares e policiais conseguiram deter o criminoso. Você vai ver ainda hoje, ainda hoje, esse caso. Olha aí, ó. Olha aí o suspeito chegando na delegacia. Ele estava com uma faca. Ele estava com uma faca. E o nosso repórter da noite de ontem, era o Tassiso Lime, que perguntou para ele para que era a faca. Sabe o que ele respondeu? A gente vai falar daqui a pouco sobre tudo isso aí, viu? Todo esse caso, vamos trazer para você esse flagrante da prisão desse homem aí. Está aí ele aí, ó. Esse é o homem que a gente vai trazer aqui no programa para você conferir. Olha, você lembra do caso do peixeiro Adinaldo Farias, né? Que foi morto a facadas no fim do mês passado. Arquitetado aí pela própria filha, uma adolescente de 16 anos de idade. Esse caso, um caso que está repercutindo bastante aqui na cidade, aqui em Manaus. Pois é, duas pessoas foram presas, entre elas a companheira da vítima. A Bárbara Mitoso, ela acompanhou todos os detalhes desse caso que a polícia está apurando, está investigando. Ele havia guardado uma quantia em dinheiro na casa dele, 40 mil reais estava guardado na casa dele. E isso aí despertou o interesse dos familiares. Dentre esses familiares, inclusive a viúva, né? Que é a companheira. Até o namorado da filha também estava envolvido nesse crime. Pelo amor de Deus. Tudo isso a polícia está investigando. Inclusive duas pessoas, né, Rainha Costa? Duas pessoas foram presas e aí vão responder por conta desse crime aí. A esposa e mais um homem. Quem vai trazer os detalhes apuradinhos para a gente é a Bárbara Mitoso, aqui na tela do Naneiro. Olha, coloca a Bárbara aqui. Rosângela Silva Monteiro, de 40 anos, foi presa em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ela é suspeita de envolvimento na morte do ex-companheiro Adinaldo Farias de Souza, morto a facadas no dia 22 de fevereiro, dentro da própria casa. A filha do casal, de 16 anos, confessou ter arquitetado o crime. No primeiro momento, ela nega que a mãe soubesse de alguma coisa. Quando o pai morre, ela diz que a mãe sabia de tudo, desde o dia do planejamento até o momento da execução, quando abriram a porta para esses dois infratores entrarem. Segundo a polícia, dois homens foram contratados para matar Adinaldo. No dia do crime, a vítima reagiu à agressão e acabou matando um dos criminosos, Sandro Campos, de 25 anos. Outro envolvido é Douglas Victor Vagas da Costa, de 19 anos, preso na tarde de terça-feira, na zona centro-sul de Manaus. Segundo as investigações da Polícia Civil, a adolescente conheceu Douglas no dia 15 de fevereiro pelas redes sociais e, desde então, começou a planejar o assassinato do próprio pai. Foram sete dias para que o plano fosse executado. A adolescente confessou ter pago R$ 5 mil para Douglas e ter ficado com R$ 2 mil. Dinheiro que o pai guardava dentro de casa, numa caixa. Essa caixinha eu consegui encher ela esse ano. A polícia investiga o possível envolvimento de outra filha do casal. Uma adolescente de 14 anos. Ela chegou a enviar uma mensagem para uma das tias, informando que a ideia era somente dar um susto no pai. E o motivo seria porque Adinaldo era violento. Não existe boletim de ocorrência, não existe denúncia, o que não impede, nós sabemos bem disso, né, que ela realmente sofra. Mas o que nós sabemos, acima de tudo isso, é que não é com o homicídio, né, com a morte de uma vítima que você vai resolver as questões. A família de Adinaldo pede que a filha de 14 anos também seja responsabilizada pelo crime. Nós estamos pedindo que prendam ela. Encomendaram a morte do meu irmão e contrataram três miliantes. A gente trouxe esse caso aqui, trouxe os detalhes desse caso, é, pra você entender melhor, né, e os detalhes do que está sendo apurado, o que foi apresentado de novo nesse caso aqui. O, inclusive, a polícia está investigando o namorado da filha. O namorado da filha está sendo também investigado, está sendo indiciado aí, por participação na morte dele. Olha só como é que esse caso está se estendendo agora pra sexta pessoa. É a sexta pessoa dentro desse caso. Vem a esposa, que era companheira dele, vem os dois bandidos que foram contratados pra matá-lo e um deles morreu na hora da briga. Esse é um deles, dois bandidos, está sendo levado pra delegacia. E aquela lá de azul é a esposa. Mas tem as duas filhas, as duas filhas dele também, e agora a sexta pessoa envolvida, o namorado da filha, que também está sendo investigado. Olha um crime, o crime que está tomando essa proporção, é um crime que está chocando, que está despertando também o interesse de todos nós aqui de Manaus, viu? Aqui do Amazonas. Esse aqui na tela que você confere aí é o print da conversa de uma das filhas com a tia. Uma das filhas conversando com a tia e ela deixa claro aqui o que eles já tinham feito. Eles queriam dar um susto aí no pai e a coisa perdeu o controle, segundo o que ela diz aqui. Segundo o que ela diz aqui. A gente vai trazer outras informações pra você de casa, outros detalhes. Assim que a polícia for apurando, for apresentando outros elementos dentro desse caso, dentro desse crime, a gente também vai atualizar, vai acompanhar todo esse desenrolar desse crime. Olha, são 10 horas e 8 minutos na capital amazonense e eu trago você agora, viu, Ricardinho, pra gente falar a primeira palavra-chave de hoje. E a primeira palavra-chave de hoje é insegurança. Legal, né? Vamos fazer aqui os 10 segundos pra foto, pro retrato? Aqui, ó, na mira aqui na nossa tela. Legal. Insegurança é a primeira palavra-chave de hoje. Claro que esse é o rancho que nós vamos entregar na sua mão, mas uma família vai ser feliz. Hoje, né, Ricardinho? Hoje uma família vai ser feliz recebendo esse carinho aqui do Namira. E é claro que também a gente faz a entrega do rancho, registra tudo direitinho e foi muito legal fazer essa entrega, porque nós fomos lá no bairro da Compensa entregar nas mãos de uma família que necessitava mesmo. Vamos conferir na tela como é que foi? Solta aqui. Bom, acabamos de chegar aqui na Compensa pra fazer a entrega do rancho. Aqui é a dona Cláudia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. E aqui também a filha dela. Tudo bem. Oi? Você é mãe do? Matiz. Esse é o Matiz que saiu aí na foto, que foi sorteada. Quantos anos tem um filho? Tem um ano e três meses, ele faz hoje. É, um ano e três meses. Tá na sua casa, como é que tá a situação lá? Todo mundo tá trabalhando, tá desempregado? Como é que tá funcionando? Tá desempregado, tá devagar. Aí, tá pra cá, né? Ajuda, vai ajudar esse rancho? Vai ajudar e muito. Vai mesmo? Calma aí, calma. Dá muito apressadinha. Já, um, dois, três e fala pra gente a palavra chave. A criminalidade tomou conta da cidade, mas o policiamento nos ajuda. Gente, fé em Deus também, que muito importante. Muito importante. Ó, vamos olhar aqui pra câmera aqui, todos nós aqui, ó. O garotão aqui. Dá um tchauzinho, fala bem alto. Na mira. Atenção, um, dois, três. Valendo. Na mira. Olha, você de casa também pode ganhar um rancho. É fácil, né? No nosso programa, você acompanha todas as notícias policiais aqui da nossa capital e também participa do sorteio do rancho. Bacana. Vamos conferir como é que, pra gente atualizar você sobre a Covid-19 aqui na nossa capital? Veja aí. Grupo Norte de Comunicação, na cobertura especial da Covid-19. Mais quatro presos da delegacia de Manacapuru testaram positivo para a Covid-19. A unidade registrou um tumulto e uma tentativa de fuga no início da semana, depois que um dos detentos passou mal e foi atestado com o novo coronavírus. Os quatro detentos que testaram positivo para a Covid-19 passam bem e estão isolados em celas separadas na delegacia. Outros 31 presos fizeram o exame para a detecção da doença. O surto começou na última segunda-feira, quando um preso apresentou sintomas da Covid-19 e teve diagnóstico confirmado. Esse detento dividia a cela com outras 10 pessoas. A orientação que é feita é que o paciente que testa positivo, ele precisa manter o isolamento dos outros. Porém, aqui eles vão verificar como é que vai proceder. E o nosso trabalho é realmente fazer a orientação de que esse detento, se ele apresentar mais sintomas, ele vai precisar ser encaminhado a uma unidade hospitalar. Depois da primeira confirmação, um grupo de detentos tentou fugir da unidade. A grade chegou a ser cortada, mas a polícia conseguiu evitar a fuga em massa. Os presos estão assustados e temem que o surto se alastre pela unidade prisional. Grupo Norte de Comunicação, na cobertura especial da Covid-19. Vamos lá, Manaus, vamos lá, porque tem flagrante, tem flagrante. Solta a sirene, meu amigo Ricardinho, tem flagrante aqui no Namira. Olha pra você de casa, coloca a imagem pra mim aí, diretor. Um homem vestido de mototaxista assalta uma mulher no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Tá aí, ó, tá aí, ó, o cara disfarçado de profissional aí de mototaxi. Tá aí, ó, pra você que tá acompanhando, chegou agora no Namira. Veja só o flagrante, veja só. A cidadã ali estava passeando com o seu cachorrinho. E olha aí, ó, o bandidão chegou na moto, disfarçado de mototaxi, pediu o celular. Olha, cidadão fica aí, ó, fica desesperado, fica sem saber o que fazer. Parece assim que é um negócio fácil, né? É a vida fácil dos bandidos que botem em risco as pessoas aqui na nossa cidade. Tá aí o flagrante, esse é o flagrante que chega aqui pro Namira e que a gente passa pra você. Para essa imagem aí, diretor, para essa imagem aí, vamos ver a foto, o número da placa, o número da placa do veículo e da moto. Tá aí, ó, fala pra mim aqui, diretor, se você consegue compreender. Eu acho que é um B.A.F., não é isso? 05.O.A.F. 05.21. O.A.F. 05.21. Possivelmente essa moto é fruto de furto. Possivelmente é fruto de rugo. Tá aí o bandido aí, ó, com a roupa do mototaxista, né? Ainda bota os profissionais aí que trabalham com mototaxi oferecendo esse serviço, ainda botam numa cinca de pico, porque de repente a população fica aí pensando que esses caras é que fazem esse tipo de crime. E não é. São os bandidos que roubam as motos. Tá aí, ó, a placa aí que a gente colocou em destaque. 05.O.A.F. 05.21. População de Manaus, liga pra polícia. Agora, se você identificou essa moto, se você viu essa moto andando na sua rua, liga pra polícia. 190.181. Vagabundo se passando aí por mototaxista pra roubar. Volta a imagem. Volta a imagem pra mim ver. Volta a imagem pra gente ver. Tá aí, ó, o momento que ele chega e aborda ali a moça, a mulher, estava passeando com o cãozinho ali, despreocupada. Ó, olha aí, ó, pegou o celular, pediu, levou o celular. Ô, meu Deus, é uma revolta, é uma raiva que dá nessa hora. É uma raiva. Você que tá me vendo agora, com certeza você que tá em casa fica revoltado. O que é que você fazia? O que é que você faria? O que é que você faria se fosse você? Ai! É, rapaz, dá vontade de dar as coisas para, mas depois que passa a raiva. Atenção, atenção, qual é o ciclo, meu amigo? Sexta Ciclão, nossos amigos da Sexta Ciclão, que fica nessa região da Zona Norte aí de Manaus. Atenção, nossos amigos aí da Sexta Ciclão, atentos aí a esse vagabundo. Vários deles aí que terminam se passando por mototaxista, por motorista de Uber, né, e levam aí o celular em plena luz do dia. Em plena luz do dia, cara de pau de roubar. Tá aí o flagrante, flagrante. Ó, ó, volta aqui pra mim, diretor. Volta aqui pra mim, porque as pessoas que estão em casa, muitas pessoas já foram vítimas desse tipo de crime, né? Pessoas que já foram vítimas de assaltos na rua, de roubos na rua, pessoas que estavam disfarçadas ou de mototaxista ou de motorista por aplicativos, ok? Os bandidos roubam os carros por aplicativos para cometer os assaltos. Inclusive, eles alugam, alugam. Ontem falamos sobre isso, né, Rainha Costa? Falamos sobre isso, sobre os bandidos que alugam moto, alugam carro para cometer os crimes pela cidade. Tá aqui, ó. O cara ainda estava com um colete de mototaxista cometendo o assalto. Tá lá quantos, quantos assaltos esse cara cometeu na cidade. Esse aqui foi o flagrante que a gente traz pra você. Isso mancha, claro que mancha. Mancha aí os profissionais que trabalham com o serviço de mototaxi muito, mas muito necessário ali na zona norte e leste de Manaus. Muitos mototaxistas são pessoas que trabalham, são trabalhadoras, pessoas que sustentam suas famílias com essa profissão, né? E que precisam, precisam desse emprego. Aí o vagabundo ou aluga a moto ou rouba a moto, ainda leva ali o colete para se disfarçar, para roubar. É um vagabundo, é um canalha, é um covarde, né? É um covarde. Se você já foi vítima, uma vítima desse tipo de prática, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. Coloca o telefone na tela aí, por favor. É, meu amigo, quem tá na... é o Lucas, não, né? É o Fabinho, o Fabinho. O Fabinho, coloca na tela, tá aí, ó. Tá aí na tela, tá aí na tela os telefones pra você que já foi vítima desse tipo de crime. Mande pra gente aqui uma mensagem, quer ler aqui ao vivo. Olha o vídeo, se você tiver, bota aí, novamente o vídeo aqui, ó. O vídeo do flagrante do assalto desse mototaxista disfarçado. Olha esse, disfarçagem, viu? Abre um parênteses aí, porque ele tá disfarçado de mototaxista. Aqui eu conheço muitos mototaxistas, que inclusive perto da minha casa tem um ponto e eu conheço todos eles lá. São pessoas que são gente finíssimas, a galera lá. E tá aqui, ó. Esse aqui é um vagabundo disfarçado com a camisa, com colete. Com colete do mototaxista e veio aí roubar. Olha aí, ó. A mulher foi passear com o cachorrinho e ficou sem o celular. Volta aqui, são 10 horas e 16 minutos. E pra você de casa daqui a pouco, após intervalo, você vai ver. Três homens foram presos com celulares roubados no bairro Mauazinho, na zona sul de Manaus. Durante a abordagem policial, um dos celulares tocou. E sabe quem era? Era a dona do celular e ela deliciou tudo para os policiais que prendeu aí os vagabundos. Daqui a pouco, após intervalo, você vai ver esse caso aí, ó. Foi um roubo agressivo. Eles agrediram ela. Levaram o dinheiro e um dos telefones. Não querem me dar emprego ou roubo um sogro. Muito bem, Manaus. Já de volta com o Namira ao vivo pela TV Norte, pra toda a região e para o interior aqui do Amazonas. Ó, meus amigos, você que pega ônibus nos terminais aqui de Manaus, já sabe que o negócio nos terminais aqui, em segurança, é daquele jeito. É grande, hein? E tem essa situação aqui, ó, do homem que foi preso durante uma tentativa de assalto lá no T4, que é o Terminal 4. Para a sorte da vítima, populares e policiais conseguiram deter o homem. Essas imagens aí é um flagrante do homem chegando pra delegacia na hora que ele foi preso. Tá com essa faca aí. Quem acompanhou tudo, aqui na tela comigo, é o Tarciso Laine. Coloca o Tarciso aqui. O suspeito do crime não teve o nome revelado. Com ele, a polícia encontrou uma faca que foi utilizada na tentativa de assalto. O acusado, que aparentemente estava sob efeito de drogas, disse que usaria a faca para trabalhar. Tu não pegou, não? E a faca? A faca era pra quê? A faca pra quê? Tepecheira. Quebra trabalhador! Segundo a vítima, um venezuelano que é acostumado a trabalhar dentro do T4 vendendo bananas, o homem não queria nada com trabalho e seria acostumado a realizar assaltos ali na região. Mas, na noite desta quarta-feira, alguns populares viram a tentativa de assalto, conseguiram pegar o homem, que depois foi preso pela polícia. A vítima chegou a levar um corte na mão ao tentar se desmincilhar do bandido. Eu estava trabalhando ali, não, ele chegou aí, me quis assaltar e não me deixei pegar o telefone. A polícia chegou na hora? Hã? A gente começou a pegar grito, estava na abertura lá fora e chegou rápido e conseguiram ele com a faca na mão. Pode tomar de novo pra gente aí? É a mão cortada. O assaltante foi preso em flagrante e agora vai ficar à disposição da justiça. O que é pra mim, diretor? Por favor. Na hora que ele chegou na delegacia, o que ele falou pro Tasciso? Todos querem saber e entender. Fala aí. Tu não pegou não? E a faca? A faca era pra quê? A faca pra quê? Com a terceira? Eu não trabalho na feira. O que é que tu faz com aquela faca, pô? Coloquei o trabalho na feira. Eu trabalho na feira. Rayan, ele é venezuelano, né? Olha só, tá dizendo que usava a faca não para assaltar, mas sim para trabalhar na feira. Quebra trabalhador! Parece aquelas facas que é apreendida dentro dos presídios. Agora veja aqui, ó, o que é que a vítima falou pra gente. Veja aí. Eu tava trabalhando ali, não. Ele chegou aí. Me quis só assaltar e não me deixei pegar o telefone. Por isso chegou na hora? A gente começou a pegar grito, tava uma abertura lá fora e chegou rápido e conseguiram ele com a faca na mão. Posso tomar de novo pra gente aí? Olha a mão cortada. Você viu aí? Esse é o feirante, que ele falou que usava a faca pra ir pra feira trabalhar. Trabalhar só se for pra cortar a mão dos outros aqui, pra pegar a mão dos outros pra roubar. Esse que é o trabalho dele? Será que é esse, Rayano? Esse que é o trabalho dele? Não! Ele queria essa faca pra ticar os peixinhos lá na feira, né? Não! Queria ticar a mão dos outros aí que ele queria roubar. Dizem que é trabalhador. Vagabundo mesmo, rapaz. Foi preso. Tem aqui, tem aqui dizendo que é trabalhador. Coloca aqui. Coloca aqui dizendo que é trabalhador. Veja aí. Tu não pegou não? E a faca? A faca era pra quê? A faca era pra quê? Tepecheira? Eu não, trabalho na feira. E o que que tu fazia com aquela faca, pô? Trabalho na feira. Trabalho na feira. Tira essa porcaria aí. Ó, são 10 horas e 25 minutos. E pra você que participa com a gente nas redes sociais, a pergunta é o seguinte. No nosso Facebook, você já foi assaltado ou furtado dentro dos terminais aqui em Manaus? Eu, por exemplo, já fui. Lá no Terminal Central, os caras me aguentaram na garganta e levaram o meu celular. E você de casa? Você de casa já foi assaltado ou roubado dentro dos terminais? Terminal 2, na Cachoeirinha. Terminal 1, na Constantino Nery, que agora tá interditado. Ou os terminais que ficam aí na Zona Norte. Tem outro na Zona Leste. Já foram? Já foi roubado nesses lugares? Assaltado? Então, entra em contato, entra no nosso Facebook, coloque lá, tem uma enquete, sim ou não. Daqui a pouco, a gente vai ver essa enquete, saber mais aí dessa questão. É, aqui, o que que você falou, Rian? Eu tava... Coloca pra gente, mais uma vez aí, ele dizendo aí que trabalhador, que estava com a faca, mas estava querendo ticar a mão do outro lá. Coloca aqui pra gente. Hã? Eu? É, rapaz na lá. Eu não acho que eu boto assim. Cabra trabalhador. Coloca de novo aqui, que acabou de chegar umas mensagens das redes sociais, que é ouvir de novo o que esse cara falou. Bota aqui. É, eu? É, eu não acho que eu boto assim. Hã? Trabalhador, trabalhador do crime, do mal. Né? Trabalhador. O trabalhador é o Rian, que chega cedo aqui, antes das 5 da manhã. Trabalhador é o Fabinho, que chega de madrugada pra trabalhar. Trabalhador é o Ricardo, é o meu amigo Gesiel, é o Leão, que chega cedo pra trabalhar aqui. Ele madrugou aqui no trabalho e vai passar quase o dia inteiro aqui trabalhando. Esse sim. Ele não precisa roubar, não precisa furar ninguém. Agora, isso aqui, olha aí, ó. O instrumento de trabalho dele, uma faca. Viu que me deixou a mão lá do cidadão lá? Cara, Fê, trabalhando também, vendendo ali os produtos dele. Foi vítima desse vagabundo aí. Sabe lá quantos outros? Sabe lá quantos outros já foram vítimas também? Tá aí, ó. Tá aí a cara dele aí. Ainda disse que é trabalhador. Mais uma vez eu reforço, viu? Reforço pra você que tem em casa. Entra agora no nosso Facebook, porque a nossa pergunta é muito simples. Você já foi roubado, já foi assaltado dentro dos terminais aqui em Manaus? Sim ou não? Eu voto sim, que eu já fui roubado. E olha, dá uma raiva, bicho. É um negócio absurdo. São 10 horas e 28 minutos. Após agredirem policiais e tentarem fugir de uma abordagem, o trio é preso com drogas lá no bairro Viver Melhor. Coloca o vídeo pra gente aí. Coloca aí o vídeo. O vídeo do policiais tentando pegar aí o vagabundo que tava tentando. Que resistiu à prisão. Essa é a foto, a foto depois do trio, né? É a foto do trio, mas tá aí, ó. Coloca pra gente esse flagrante aí, Rayan. Coloca pra gente. Tem áudio? Ah, tá. Por ela aqui. Olha isso aí, ó. Olha isso. Fugiu. Olha o flagrante que a gente traz pra você de uma abordagem policial desse trio que tava aí traficando lá no Viver Melhor. Os policiais tentaram pegar o cara aí. Olha o que ele faz aí, ó. Olha, se livrou, o policial caiu. Fugiu. 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 Coloca na tela aqui, porque a Bárbara Mitoso, ela acompanhou tudo pra gente e vai trazer os detalhes dessa situação. Não vivei aqui no Bárbara. A prisão aconteceu dentro do Conjunto Habitacional Viver Melhor 1, no bairro Santa Telvina, zona norte da capital. Era a tarde de quarta-feira, quando os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária estavam em patrulhamento de rotina e acabaram vendo um homem que estava em uma motocicleta fazendo uma espécie de Honda em atitude suspeita. Ele estava, inclusive, sem capacete. Os policiais resolveram fazer a abordagem, mas quando ele percebeu que os policiais estavam chegando próximo, ele reagiu e acabou fugindo. Os policiais, então, começaram uma perseguição. Quando eles estavam quase chegando perto desse rapaz, ele fugiu. Mais uma vez, uma mulher ainda chegou a impedir, a tentar impedir que os policiais fizessem a abordagem, mas depois de alguns minutos, eles conseguiram encontrar ali o rapaz, fazer a abordagem, só que ele reagiu de forma violenta, trocando socos e tapas com a polícia. Os policiais, inclusive, chegaram a ter que atirar para cima para poder fazer a contenção, para poder tentar intimidar esse rapaz, mas ele acabou fugindo mais uma vez. Os policiais conseguiram encontrar esse rapaz, depois de algum tempo, já dentro de um dos apartamentos do conjunto habitacional. Ele estava escondido embaixo da cama, junto com outro rapaz. Dentro do apartamento, os policiais encontraram um revólver e algumas porções de entorpecente, de maconha, de cocaína e de ox. Diante dessa materialidade e de todas essas informações, os policiais encaminharam os dois homens e também a mulher, que tentou impedir ali a abordagem para o 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos ilegais. Volto com você. Obrigado, viu, Bárbara Mitoso, mas eu peço que o Nelson Diretor coloque novamente as imagens de flagrante aqui, ó. Coloque na tela o flagrante. Olha aí os policiais tentando fazer a abordagem policial e ele resistindo à prisão. Ele está resistindo à prisão. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Os policiais não conseguiram. Não conseguiram. Veja aí. Veja comigo aí na íntegra o vídeo. Olha, tem esse vídeo aí, mas tem uma outra imagem também. Tem outra imagem também. Coloca pra gente o outro ângulo da filmagem aqui. Olha isso. Veio aqui no Viver, ó. Já deu um soco no policial, mas eu já dei um tiro pra cima, eu acho. Pessoal de casa, quem vê esse vídeo aí, traz aqui rapidinho, diretor. Quem vê esse vídeo aqui, pensa que essa jovem aqui está defendendo o inocente. Ah, ela está defendendo o inocente que os policiais estão cometendo uma injustiça. Os policiais estão cometendo uma injustiça. Coloca a foto porque ela também está envolvida, né, Ricardinho? Ela está envolvida também. Está aqui, ó. Esse aqui é o bandido. Bandido... Gente boa! Fuljão aqui, o liso, né, que estava liso ali pra segurar ele. E aqui, a que estava defendendo ele. E o outro que se escondeu debaixo da cama. Ih! A casa caiu. Se escondeu debaixo da cama. Bota pra gente aqui porque eles não estavam vendendo balinha de cupuaçu, não estavam vendendo, não. O que é que eles estavam vendendo, Ricard? Nada! É, estavam vendendo muita, mas tem um carrinho lá de mão vendendo também. Como é que é? Coloca aí pra gente. É esse que eu quero ouvir, Ricard? Cadê? Perdeu, né? Ah, maconha! Você está ficando bom nisso, cara. Olha a maconha! É, é esse aí. Coloca o vídeo. O vídeo aí do ladrão fuljão, do bandido, que conseguiu escapar das mãos dos policiais. E aumenta o som que eu quero ouvir, porque tem áudio também. Olha aqui. Ah, tá? Olha aqui. Olha isso, o policial vai dar um tiro pra cima pra alertar, viu? Tiro de alerta. Ó, você ouviu aí? Tem um tiro de alerta. No outro vídeo. Bota o outro vídeo agora. Bota o outro vídeo. Aí, ele dá um tiro pra tentar acertar ali o chão ali, parece. Não viveu aqui, não viveu. Veja aí. Já deu um soco no policial, mas eu já dei um tiro pra cima, eu acho. Vai dar um tiro pro chão, hein? Já tirou ali. Tenta derrubar, não consegue. Ó, deu uma banda ali, não conseguiu. Rapaz, mas o cara é... Ei, vou te contar. Volta, volta, Ricardo. Volta, Ricardo. Volta, Rainha, pra gente. Olha aí, ó. Olha só a ação policial, ele resistindo à prisão. Os três foram parar na delegacia. Você que é policial. Tem muitos amigos que são aí da ROCAM. Eles ficam assim, babando numa situação dessa, né? Ficam babando. Se fosse o Eduardo Leão, que é bruto, já tinha levado o chão, né, Leão? Já tinha levado. Olha aí. Cadê? Olha só o que que estavam com eles aqui. Eles não estavam fazendo bem, não, gente. Estavam fazendo bem, não. O que que eles estavam fazendo aí, Ricardo? Aplausos. 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 Tá aqui a quantidade de drogas e o dinheiro que foi apreendido, a balança ali, celular. Tudo isso estava com esses três. Bota a foto dos três aqui. Porque aqui eles não fogem, não. Aqui não tem pra onde correr, não. Tá aqui os três aqui, ó. Esse aqui é o ladrão liso, ó, que queria fugir. Essa aqui que tava defendendo esse vagabundo. E esse aqui tava debaixo da cama. Tava debaixo da cama. Os três foram presos lá no Viver Melhor. E a gente pede, pede pra polícia, claro que tem ajuda da população. A população é que tem que se livrar desses mau caráter, desses covardes. E a 26ª Cicom, que foi os policiais que foram lá fazer a abordagem, né? Tá aqui, ó. Tá aqui. Coloca de volta aqui pra mim o vídeo. Porque esse vídeo serve de alerta, serve de alerta pra todos. Inclusive os policiais, viu? Coloca aí. Aumenta o som pra gente. Pelo amor de Deus. Fugiu, 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 fugiu. Ah, tá? Coloca ela aqui, ó. Pelo amor de Deus. Olha, quem tá chegando agora aqui no Namira, você que tá chegando agora, conferindo esse vídeo aqui, é um flagrante que chegou pra gente. E a gente tá mostrando pra você essa situação dos policiais que foram abordar aqui um trio que estariam vendendo droga. Perindo drogas ali no Viver Melhor. Fica na Zona Morte aqui de Manaus. E aí, o homem aqui estava resistindo à prisão. E nesse momento aqui, olha o que que ele faz. Olha o que que ele faz aí, ó. Presta atenção. Olha o que que ele vai fazer. Olha o que que ele vai fazer. O policial já deu um tiro de alerta pra cima. Tentou derrubá-lo ali, não conseguiu. Tentou derrubar, deu um tiro pro chão. E é um tiro não letal ali de alerta. Pra tentar intimidar, mas parece que não teve jeito. E o cara, olha aí. Ó, você pensa que ele é amador? Você pensa que é a primeira vez? Não é a primeira vez, não. Olha só o que que ele faz aí, ó. Olha aí, ó. Os policiais tentam levar e resistem à prisão. Você que tá chegando com a gente agora, tá vendo aí esse flagrante que estamos falando aqui no Namira. No Viver Melhor. Tá aí outra imagem. De um outro ângulo. De um outro momento. Olha como ele vai escapando ali. Pera aqui. Quem olha assim, pensa que aquela moça que tá ali do lado, gritando pra não machucá-lo, pra não prender. É, tá protegendo ele porque ele é do bem. Ele fez o bem. Né, então ela tá dizendo ali pra não prender. Mas ela estava envolvida também, meu amigo. Ela estava, era junto. Tá aí os três aí, ó. Tá aí os três. Tá aqui, ó. O que estava escondido debaixo da cama da mãe dele. É da mãe dele, aí, Ricardo? Não! Não, velho. Tá aqui, ó. Debaixo da cama dele que tá escondido, tá aqui o material que foi apreendido. Tá aí. Parabéns, então, aos policiais que apreendem. Parabéns à população também. Que nesse momento a população é importante. Mais importante que é a polícia. Porque a população precisa estar ajudando, precisa estar informando tudo que é necessário. São 10 horas e 37 minutos aqui na capital amazonense. Vou mudar aqui o assunto porque vou trazer agora a segunda palavra-chave de hoje, viu? A nossa segunda palavra-chave de hoje é operação policial. Operação policial. Operação policial. Já, já, nós vamos ler, vamos trazer aqui a foto escolhida e também, é claro, a frase escolhida de hoje. A palavra escolhida de hoje para você formular a sua frase. Olha, ontem à noite foi agitada. A noite estava, começou o dia agitado, né, Rainha Costa? E a noite foi mais ainda. Um homem que foi preso em flagrante roubando fios de internet. Fios de internet. Mais um ladrão de fios de internet. E teve quatro cidadãos que, e teve outro cidadão que estava com uma moto roubada. Tudo isso foi flagrado pela nossa equipe da noite de ontem. O Taciso Laime acompanhou junto com o Edlo Oliveira e vai trazer aqui, ó, na tela do Namira, esses dois flagrantes da noite de ontem. É um dos resumos. Solta aqui o Taciso. Meus amigos, olha que situação. O Gabriel Pereira dos Santos, esse homem que você vê na sua tela, de 23 anos, foi preso porque estava roubando fios de internet na Cidade Nova. Mais precisamente, ali na Avenida Camapuã. O homem roubou os fios, a população ali ficou offline, população da Zona Norte, e foram para a rua ver o que estava acontecendo. E viram ali o Gabriel todo sem jeito, todo desconfiado. Seguraram o homem e viram que ele tinha jogado os fios por trás de um muro de uma casa. E logo ligaram para a polícia, os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária, que foram até o local e detiveram o Gabriel e o trouxeram para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Ele está agora à disposição da Justiça por deixar o pessoal da Zona Norte offline por um bom tempo, até que a empresa fornecedora de internet vá lá e forneça outro cabeamento. Momentos depois, os mentecaptos estavam à solta nesta quarta-feira. E esse outro homem, não identificado, chegou porque foi preso com uma moto roubada. Ele foi preso na Avenida Noel Núteos, onde estava havendo uma fiscalização da Secretaria de Segurança Pública. Ali na fiscalização, na batida, o homem passou com a moto e foi abordado pelos policiais que viram que ela era roubada. Você pode ver a placa e o modelo da motocicleta. Se é sua, se você foi roubado por esse homem ou por outra pessoa que vendeu a ele, ela está no 6º Distrito Integrado de Polícia. Tanto o Gabriel, o ladrão de fios, quanto este homem que não foi identificado, estão agora à disposição da Justiça. Coloca pra mim, diretor, aqui. Coloca a foto, a imagem da moto, a motinha que foi roubada. O cara estava com a moto roubada, cometendo assaltos aqui pela cidade. Possivelmente a vítima deve estar procurando essa moto. A gente tem que ajudar também. Vamos fazer a diferença aí na vida também das pessoas que precisam. Coloca a moto. Esse chegando é o que estava chegando com os fios aí. Não, essa é da moto. Está aqui, olha. O cara estava com a moto roubada, parou numa blitz. Tinha uma blitz que está acontecendo em vários pontos aqui da cidade de Manaus. Conseguiu identificar o cara aí, olha. O bandido estava com a moto roubada. Não consegue agora, né? Depois a gente coloca então a placa, porque tem a plaquinha da moto aí. Está aí, olha. Essa é a moto. Essa é a moto. Está aí, olha. Você que teve essa moto furtada, roubada, ela está aqui. Procure a delegacia para ter mais detalhes e levar a sua motinha para casa. Volto aqui. São 10 horas e 41 minutos. Ainda tem outros flagrantes para a gente mostrar aqui no Namira. Coloca para mim as imagens aí. Olha só, um carro que foi furtado ali no bairro São Francisco, que fica na zona sul aqui de Manaus. E isso no próximo, a igreja ali da praça do antigo lanche do bola. Está aí, olha. O flagrante lá no bairro São Francisco. O cara chega de sombrinha, né? Teve uma noite chuvosa ontem, uma noite mais friazinha por causa da chuva. Está todo mundo encolidinho debaixo das cobertas, mas o vagabundo estava nas ruas cometendo os assaltos. Está aí, olha. Chegou aí no carrinho, foi lá para ajeitar o alarme, para tirar o alarme. Foi, Rainha? Parece que ele foi lá no capuz do veículo. Tirou o carro, destravou o carro e levou o carrinho do rapaz. Olha aí, olha. Está aí, olha. O flagrante, as imagens de flagrante que chegou aqui para a gente aqui. Nós estamos mostrando para você. São flagrantes aqui na nossa capital, aqui em Manaus. Flagrantes nas ruas da cidade. Esse é no São Francisco, zona sul. Está aí, lá vem o vagabundo lá. Vem de sombrinha. Vem de sombrinha para não pegar chuvisco. Olha como ele vai direto, abre o capuz lá do veículo, do carro, desliga lá o alarme, né? Tem toda a manha de desligar o alarme. Vagabundo é rápido e sabe. Sabe fazer. Olha aí, olha. Aí abriu o carrinho e já era. Destravou o carro e levou o carro do cidadão aí. Não se importa aí do chuvisco, não. O vagabundo sai de noite de guarda-chuva para roubar. Olha, para você aí que identificou, já sabe. São Francisco, zona sul. Liga para a polícia. Imagens de flagrante que eu trago para você aqui no Namira. E ainda hoje, ainda hoje, você vai conferir aqui no nosso programa, três homens que foram presos com celulares roubados no bairro Malazinho. Está aí eles chegando na delegacia. Os três chegando aí na delegacia. Eles estavam nesse carro, fizeram limpa aí na população e um dos celulares tocou no momento em que o carro passou numa blitz. O carro passou numa blitz, o telefone tocou. O policial atendeu porque eles não queriam atender. Adivinha quem era? Era a dona do celular? Esse caso aí é um flagrante também que a gente traz para você da prisão deles e vamos trazer ainda hoje, viu? Ainda hoje os detalhes desse caso aí que vamos trazer aqui no Namira. Esse assunto que aconteceu, esse caso aconteceu lá na zona sul, no Malazinho. Volta para mim aqui, diretor. Volta para mim aqui. E muda o assunto, porque nós vamos falar da nossa palavra-chave escolhida de hoje. A palavra-chave escolhida de hoje é Operação Policial. Presta atenção, hein? Que agora você tem poucos minutos para você formular a sua frase que nós vamos levar o ranchinho para as suas mãos. Vamos deixar mais uma família feliz, não é isso, Ricardinho? Mais uma família feliz. Volta para mim. Vamos lá. Vamos agora. Sabe para onde? Para Manacapuru, a princesinha do Sonimões. Um homem foi preso por lá em flagrante por aplicar aí um golpe, um golpe de mais de 300 mil reais em uma agência bancária lá no princípio. Esse caso foi em Manacapuru. Mais de 300 mil reais nesse golpe em uma agência bancária. Vamos aqui na tela, porque o Marcelo Bezerra, lá de Manacapuru, tem mais detalhes para a gente. Vamos ver. Atalo da Silva Amaral, de 58 anos, foi preso em flagrante dentro dessa agência bancária no município de Manacapuru, no interior do estado. O homem é suspeito de usar documentos falsos com o nome de um cliente da agência para fazer transferência e até saques. Segundo a polícia, o suspeito chegou a movimentar mais de 300 mil reais. Depois de identificar a fraude, o banco bloqueou parte da quantia de 112 mil reais. Devido ao alto valor, ele foi orientado a falar com a gerência do banco. E foi aí que a fraude foi descoberta. O suspeito foi conduzido para o DIP, onde ele confessou o crime e disse fazer parte de uma organização criminosa que atua no estado. A polícia civil segue com o trabalho de investigação para descobrir se de fato existe relação com o crime organizado ou se o caso é isolado. Obrigado, viu Marcelo? O Bezerra lá de Manacapuru, tá aí esse carro desse homem? Mais de 300 mil reais. Mais de 300 mil reais. E olha, nesse início de mês as pessoas vão nos bancos, né? Retirar os seus dinheiros, o seu aposentadoria. Aí tá liberado aí o auxílio manauara, tá liberado o auxílio fulano de tal, auxílio do governo federal. E os vagabundos ficam de olho, ficam ligados naquilo que você tem, naquilo que você pode adquirir para sobreviver nesse período de pandemia onde a economia, ó, ficou lá embaixo. E esse vagabundo aqui, ó, esse vagabundo velho aqui, tava lá em Manacapuru, tá aqui a foto dele. Esse aqui foi preso. Tava lá em Manacapuru e deu esse golpe aí na agência bancária, na população de mais de 300 mil reais. Mais de 300 mil reais. E, claro, nós procuramos a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado e fomos informados que as dependências onde ocorreu o surto da Covid-19 são responsabilidade... Esse é o... Pera aí. Pera aí, pera aí, Rayan. Volta pra mim aqui. Volta pra mim aqui. Porque a gente vai entrar também daqui a pouco no assunto dos presos lá de Manacapuru. Mas esse caso aqui, desse preso no caso aqui, é o preso que aplicava golpes. Volta com a foto dele aqui, diretor. Coloca a foto dele aqui. É a foto do homem que aplicava golpes lá em Manacapuru de mais de 300 mil reais. E eu faço uma pergunta pra você de casa. Eu faço uma pergunta pra você, pra você responder no nosso WhatsApp. Você já foi vítima de qualquer golpe em uma rede bancária? Aquela saidinha de banco? Ou mesmo você foi retirar um dinheiro e foi assaltado pela internet, pelo celular? Já foi... teve esse tipo de prática? Foi vítima desse tipo de prática? Então, entre em contato com a gente no nosso WhatsApp. Mande sua mensagem aqui, porque a gente quer saber também se você já foi vítima de uma prática criminosa dessa no banco, no WhatsApp, no celular, enfim. Deixe pra gente a sua mensagem no WhatsApp. Eu quero ler aqui, ao vivo, aqui no nosso programa. E esse vagabundo aí, ó, o vagabundo ancião, né, que tava aplicando golpe lá em Manacapuru. Tira ele daí, são 10 horas e 48 minutos. Olha, você lembra do adolescente que teve os cabelos, né, cortados aí pela mãe, raspados as sobrancelhas. A mãe dele fez essa tortura lá no município de Rio Preto da Eva. Lembra disso que a gente trouxe aqui essa semana? Segundo ela, ele tem envolvimento, segundo a mãe, ele tem envolvimento com o tráfico de drogas. Coloca aqui, mais uma vez, o vídeo na tela, pras pessoas verem em casa e relembrarem dessas imagens aí, que repercutiu bastante, não só aqui no estado do Amazonas, mas repercutiu em todos os outros estados aqui do Brasil. Tá aí, ó. Tá aí. É... Tá aí o momento que ela raspa ali as sobrancelhas do rapaz. Pois é, teve aí uma atualização sobre esse caso, viu? A mãe do adolescente foi ouvida e a pessoa que gravou toda a agressão prestou esclarecimentos à polícia. O delegado lá da Delegacia de Rio Preto da Eva, que fica aqui na região metropolitana, é o Henrique Brasil. Ele gravou um vídeo pra gente e a gente vai colocar aqui na tela pra saber o que o delegado diz, né, está fazendo a apuração, está fazendo toda a investigação sobre esse caso. Coloca aqui o delegado na tela, por favor. Atualizando o caso do menor que sofreu a tortura no município de Rio Preto da Eva, o inquérito policial já foi instaurado, né, a mãe já foi indiciada e a equipe de investigação de Rio Preto da Eva está buscando encontrar vizinhos, buscando encontrar familiares, pessoas que possam colaborar com a investigação no sentido de falar como era a relação da criança, do adolescente com a mãe, com a comunidade, como era todo aquele contexto familiar, o que pode ter gerado aquela consequência daquela tortura, né. A ideia é que a gente possa robustecer o inquérito policial com essas informações visando o quê? Visando subsidiar a decisão do Ministério Público e do Judiciário, né. Então, nós já ouvimos nesse íntere a sobrinha que supostamente teria agravado essa tortura, né. Já ouvimos também uma irmã do adolescente, então nós continuamos buscando elementos para subsidiar a ação penal do Ministério Público. Olha, esse caso desse adolescente que foi torturado, né, foi filmado, sendo cortado o cabelo, raspado aí as sobrancelhas, a mãe, a mãe dele foi que autorizou uma possível sobrinha filmar aí as agressões e a mãe alegava que ele era usuário de drogas, que ele vendia drogas, que ele pegava a moto dela para cometer esses crimes. Então, no vídeo, ela, inclusive, fala sobre isso. Inclusive, ela fala sobre isso. Então, isso repercutiu de montão, porque muitas das pessoas, no dia que eu trouxe aqui, né, Rainha, eu trouxe aqui, nós trouxemos essas imagens aqui e conversamos com o telespectador, muitas das pessoas deram razão para a mãe, deram razão para a mãe porque a mãe estava certa, que o garoto estava envolvido com tráfico de drogas, estava roubando, então ele merecia isso, a mãe tinha razão. E agora, e agora, a polícia, o delegado lá de Rio Preto da Eva, fazendo toda a investigação, não foi constatado, não foi comprovado até o momento que ele tem envolvimento com tráfico de drogas, que ele tenha roubado alguma coisa lá em Rio Preto da Eva. O delegado de lá, que acabou de enviar esse vídeo aqui para a nossa redação, está falando isso, alegou. Então, a mãe foi indiciada por tortura e outros crimes também, a sobrinha e a prima, as pessoas estão sendo ouvidas. Essa é uma das atualizações para que você que acompanha a gente entenda que esse caso está sendo desdobrado. E a gente, claro, outras atualizações a gente vai trazer para você aqui de casa. Olha, são 10 horas e 52 minutos aqui na capital amazonense. Vamos lá para Parintins? Lá no município de Parintins, uma dupla portando uma arma de fogo, assaltou frentista de um posto de combustível. A ação dos bandidos, ela foi registrada, claro, pelas câmeras de segurança lá do posto. Quem vai trazer essas informações para a gente é o Rony Belchior. Ele está aqui, na tela do Namira. Coloca o Rony. Exatamente, a bandidagem está aproveitando essa sequência de chuvas aqui na cidade de Parintins para praticar crimes. E dessa vez, realizou, praticou um assalto a um posto de combustíveis que fica no centro da cidade, no conjunto Vitória-Régea. Nós temos algumas imagens que nós conseguimos através do circuito de câmera do posto de combustível, que mostra o exato momento em que dois bandidos chegam em uma motocicleta. O garupa desce imediatamente e saca o que seria uma possível arma de fogo. Ele vai em direção a uma das frentistas, são duas frentistas. Elas estão sentadas, chovia no momento. E eles simplesmente pedem o dinheiro das vítimas. Aliás, nós fomos até o posto de combustíveis e ninguém quis se manifestar. A direção do posto não quis falar. Até porque esse posto já é visitado pela bandidagem somente neste início de ano, pela terceira vez. Toda a ação dos bandidos foi rápida. Uma questão de segundos eles conseguiram fazer esse assalto em mais um posto de gasolina. A polícia está avaliando as imagens que foram cedidas pelo posto de gasolina para saber se esses assaltantes são os mesmos que também estão praticando outros assaltos a outros postos nas áreas mais distantes do centro da cidade de Parintins, principalmente durante o toque de recolher que vai de 3 da tarde até as 5 horas da manhã. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, viu, Rony Belchior, direto de Parintins, trazendo informações lá da Ilha Tupinabarana. Mas vamos ter outro assunto aqui, porque a nossa volta também pelo interior do estado. Vamos lá, em Urinepé. A polícia cumpriu aí o mandado de prisão por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. Os suspeitos é esse casal aí, ó, um dos casais que está aí envolvido aí nas imagens, um deles, né? Está aqui, ó, sendo levado para a delegacia na casa deles. Ainda foram encontrados objetos que podem ter sido furtados na cidade e teriam sido trocados aí por drogas. O investigador Gonzaga Rezende gravou um vídeo, ele gravou um vídeo falando dessa dupla aí de criminosos em Urinepé. Vamos conferir aqui o que o delegado diz pra gente. Eu cheguei no local, foi feito o cerco na residência, para diminuir o áudio a fuga. E ao entrar, a residência foi localizada o Eric Osório e Meliane de Souza. Os dois foram presos e encaminhando para a cidade de Eiro, né, Pé. Os mesmos sentidos no município como traficantes, né, que comandam a área da estrada do Chidá. Mas eles nos prenderam e agora eles irão cumprir uma boa pena na cadeia de Urinepé. Obrigado aí pelo delegado que enviou esse vídeo pra gente e, claro, comentou aí sobre esses casos, né, Sobre esse caso do casal aí de Urinepé. O que é que você tava falando, Rayan, por favor? Você falou do WhatsApp, alguma coisa aí? Tá aí, ó, Urinepé, no interior do Amazonas, um dos envolvidos aí no tráfico de drogas e roubava, trocava por drogas. A polícia investigou, levou aí o mandado de busca e tá levando um deles. É um casal, né, Rayan? Tá faltando aí a parceira dele. Como é que é? Ah, ela passou primeiro no vídeo? Desculpa, é que eu não tava olhando a chegada dele aí. Mas é um casal, um casal do mal, o casal do tráfico de drogas aí do município de Urinepé. Estavam com arma, foram presos, estavam com uma arma de fogo aí. Estavam também com drogas. Objetos que possivelmente teriam sido furtos, objetos roubados, que estariam trocando por drogas, roubando aí da população aí de Urinepé. Parabéns, então, à polícia. Cadê? Mostra aí, mostra aí, olha aí, ó. Esse aí, tá aí o casal, casal lá de Urinepé. Tá aí ela, essa aí, tá aí ela. Sabia que eu tinha visto ela. Tá aí, ó. Gente boa. Gente boa pra ti, Ricardinho. Pra mim, não. Tá aqui. Volta aqui pra mim. Não é doida. Vamos colocar a foto escolhida de hoje. Essa foto, sim, Ricard, é do bem, merece a salva de palmas. Essa merece a salva de palmas, porque a gente vai trazer aqui a foto escolhida, que vai receber o rancho hoje. Tá escura essa foto, hein? Como é que é o nome? Terredor. É a foto da Francinete, essa do Valde, mas a Francinete tá aqui em algum momento, hein? Em algum lugar. Lá do Monte das Oliveiras. Meu beijão aí, ó. Meu carinho a todos os moradores do Monte das Oliveiras, que também tá toda sintonizada aqui no nosso programa. Muda de assunto. Três homens foram presos com celulares roubados lá no Mauazinho. Durante a abordagem policial, um dos celulares tocou, né? Os bandidos tinham acabado de roubar vários objetos. Só que aí, tocou o celular, os criminosos não queriam atender. O policial pegou o celular e atendeu. E adivinha quem era? Era a dona do celular que denunciou todos eles. Coloca na tela pra gente. José Alexandre Pinto, Luiz Eduardo e Henrique César foram presos na noite da quarta-feira por policiais da 29ª Companhia Interativa Comunitária. O trio foi preso com um simulacro de arma de fogo e quatro celulares roubados. Os homens utilizavam este veículo para cometer os assaltos. O trio foi parado em uma barreira policial na região do Parque Mauá, zona sul da capital amazonense. Na hora da abordagem, um dos celulares que estava dentro do carro tocou. Nenhum dos integrantes queria atender a ligação. Na chamada, era a dona do aparelho. Um dos policiais atendeu e a mulher contou tudo para a polícia. Foi um roubo agressivo. Eles agrediram ela. Levaram o dinheiro e um dos telefones. E aí, diante desses fatos, eu já comecei a tratar os apresentados de uma forma já de pergunta a eles. Certa e objetiva. Aí foi quando eles realmente afirmaram que eles vinham fazendo arrastão desde cedo. Consultei a placa do veículo. A placa do veículo já se encontrava em denúncia diante das outras SICOM desde o dia 21 de fevereiro. Os três homens já tinham passagem pela polícia pelo crime de roubo. E agora estão novamente à disposição da justiça. Já tinham passagem por roubo e agora foram presos novamente com os mesmos casos de roubo também. Só que, ó, se deram mal, né? Se deram mal porque um dos celulares, dos celulares roubados, que era pertencente a uma mulher, na hora que ela ligou aí para os bandidos para falar, por favor, devolve o meu celular. Aí, como eles já estavam na Blitz, não queriam atender. Aí os policiais desconfiaram. Peraí, tem alguma coisa errada aí, viu? Tem alguma coisa errada. Por que você não quer atender? Ah, não, não sei o que. Eles inventaram desculpa. Aí o policial pegou para atender. Era a vítima do celular, era a dona do celular. E ela falou, olha, os três estavam cometendo assalto e esse carro, inclusive, foi tomado de assalto. E esses três são brabos. São brabos. Mas o que você vê aí, ó, tudo tristinho, mulherzinha agora, né? Tudo tristinho. Volta aqui, diretor. Volta aqui. Porque quem está em casa e está nas redes sociais aqui nos acompanhando, quer ver também aquela situação lá do Viver Melhor. O cara resistindo à prisão. Coloca o vídeo aqui. Resistindo à prisão para os policiais. E não se entregou, não queria se entregar. Coloca aqui para a gente ver. Olha aí, ó. Olha só. Olha esse flagrante. Fugiu, fugiu. Olha o flagrante que a gente traz para você. No Viver Melhor. No Viver Melhor isso aqui, ó. Olha aí, ó. Policiais tentam segurá-lo. Tentam segurar o cara ali no chão. Olha, ele se livra. Bate na mão, policial. Fugiu, fugiu. Que situação é essa? Os três foram presos, viu? Os três envolvidos foram presos. Para você de casa, muito obrigado pela audiência. Amanhã, às 10 horas em ponto, eu encontro você aqui no Namira. Siga com a programação campeã aqui da TV Norte. Com essas imagens a gente encerra de hoje. Ah, tá? Por que ela aqui? Pelo amor de Deus! Fugiu, 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 fugiu. 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 Obrigado.